E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulino, vídeo da noite, muito boa noite pra vocês, seja bem-vindo, mais um vídeo, hoje a gente vai falar sobre, dar continuidade naquela informação do vídeo da manhã sobre a polêmica, a punição do Caleri, dois pesos e duas medidas, esse encerramento da janela de transferências, a história do Tietê, que ficou, faltaram algumas informações que eu peguei no período da tarde, e a gente faz um pré-jogo também pra amanhã, segunda partida do São Paulo na Libertadores. Mas antes de falar de tudo isso, o recadinho do Anfutebol, o melhor aplicativo de futebol pra celular, você clica no primeiro comentário, no primeiro link da descrição, já baixa o melhor aplicativo, aí você pega as informações, mercado da bola, transferências, tem informação do Igor Rabelo hoje, tá, que eu também quero passar pra vocês, não me deixem esquecer. Então você clica, baixa, o aplicativo é de graça, bonito, informativo, funcional, prático, fácil de usar, por isso que ele é o melhor aplicativo de futebol pra celular, não perca, clica de graça, e aí você prestigia quem prestigia a mídia alternativa, e o Anfutebol prestigia muito a mídia alternativa, não só esse modesto canal, como vários outros canais também. Bom, deixa eu dar uma informação rápida do basquete, depois que o basquete, o copinho tá até aqui no basquete, depois que o basquete foi campeão no sábado da Liga, da Champions League das Américas de basquete, né, o time volta à quadra hoje, deve estar agora, 8 da noite, vai jogar contra o Rio Claro, no Murumbi, pelo NBB. Esse vai ser o penúltimo compromisso do São Paulo na primeira fase do torneio, o time do Bruno Mortari é o quarto colocado, com 22 vitórias e 8 derrotas, um ótimo aproveitamento de 73,3%. O basquete nos dando orgulho com esse título do último sábado, vou ficar de olho e continuo informando pra vocês também, tá bom? Bom, no vídeo do meio-dia, que vai entrar na janelinha, caso você não tenha tido tempo de ver, a gente falou sobre como termina a janela de transferência pro São Paulo, né? Uma contratação do André Anderson, um empréstimo do Natan pro Curitiba, dei mais informações, mais detalhes, e a venda do Tietê. A venda do Tietê pro Botafogo, a polêmica, polêmica não, cada lugar tá falando de um determinado valor do Tietê. Surgiu aí uma especulação que o Tietê foi vendido por cerca de 5 milhões de reais pro Botafogo. Lembra que eu falei pra vocês que o Botafogo não ia pagar os 23 milhões, que teoricamente o Tietê valeria. Só pra lembrar, o Tietê foi um pedido do Cuca, mais uma na comanda do Cuca, Calazãs, Tietê, mais uma. Tá certo que ele foi queimado pelos jogadores, mas eu não vou esquecer não, porque eu não vou passar pano pro Cuca não. Pediu o Tietê, aí vocês lembram que o São Paulo pagou uma parte, depois não pagou a outra, aí a FIFA ia punir o São Paulo por falta de pagamento, o São Paulo podia sofrer sanções, a gestão do Casares tentou, correu pra pagar essa dívida feita pela gestão do Sem Caneco. Bom, resumindo, 31 milhões de reais o São Paulo pagou pelo Tietê. Lembrando, o Tietê jogou menos de 100 jogos pela vestida camisa do São Paulo, fez 6 gols apenas, ficou 6 jogos sem fazer nenhum desarme, e saiu do São Paulo com um alpinido carinhoso de perninha dado pelo Fernando Diniz. Talvez a melhor coisa que o Fernando Diniz tenha feito na trajetória dele com o técnico do São Paulo tenha colocado esse apelido de perninha no Tietê. Sobre o Igor Rabelo, o São Paulo não desistiu ainda, porque o que acontece? Eu até falei no vídeo da manhã, vou falar rapidamente hoje, se for não ficar repetitivo o vídeo. O São Paulo quer vender jogadores no meio do ano, tomara que não desmontem o time do Senna, como o Leco fez da primeira vez, quer vender, com esse dinheiro quer repor peças à altura, quer pagar as dívidas, cerca de 25 milhões que tem com os jogadores, e com a arrecadação e passando de fase nas competições, o São Paulo quer ter dinheiro para poder entrar forte na janela de transferências no meio do ano. E aí tem condições de negociar com o Atlético, o Igor Rabelo, porque o contrato dele vai até o fim do ano, no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato, então o São Paulo teria, teoricamente, um poder de barganha maior para negociar. O Atlético queria vender cerca de 50% dos valores do Igor Rabelo, o São Paulo não tem condições de pagar hoje. Então a ideia da diretoria é a seguinte, essa grana do Tietê, ajuda, arrecadação no Burumbi, venda de jogadores na janela de transferências, os meninos da base, e ainda ir avançando nas competições. Por isso que não é tão simples assim, ah, prioriza o campeonato brasileiro, e esquece meio sul-americana, e Copa do Brasil, não. O São Paulo conta, inclusive, na sul-americana, que chegar a final e Copa do Brasil vai dando dinheiro a partir das fases que o São Paulo vai passando. Com o fim da janela de transferência, o São Paulo, foi feita uma pesquisa, o São Paulo é o quinto elenco mais valorizado, de mais valor no futebol brasileiro. Primeiro é o Palmeiras, o elenco vale 160 milhões, segundo é o Flamengo, 115 milhões, terceiro é o Atlético Mineiro, 121 milhões, quarto é o Bragantino, Red Bull Bragantino, o elenco vale cerca de 98 milhões, aí quinto vem o São Paulo com 88 milhões, atrás do São Paulo, Corinthians, Inter e Santos nessa ordem, você vê que quando se fala de elenco, o São Paulo fica atrás do Bragantino, eu fiquei surpreso com esse número, o Bragantino está na frente do São Paulo, 121 contra 98 milhões, mas a gente não pode dizer que o São Paulo não tem um elenco, pelo menos valorizado, o elenco do São Paulo é, muita gente fala do elenco, elenco, falta elenco, não, não acredito que não falte elenco não, 30 jogadores, acho que com nomes de peso, que ganham muito bem essa desculpa de elenco, já não cola mais. Também o julgamento do Calera, lembra que eu falei para vocês? Fizeram um acordo lá, no vídeo da manhã eu falei, se quiser tem mais detalhes lá, mas aí é multa, 30 mil, 10 mil para o tribunal, 20 mil para instituição de caridade, 3 mil para um valor de celular também para outra instituição de caridade, só que aí muitos amigos lembraram, nos comentários e também no meu Instagram, e o Danilo, Danilo? É, do Palmeiras, que fez aquela provocação homofóbica, e também ia ser julgado, aconteceu alguma coisa com o Danilo? Eu procurei saber, ninguém, eu não consegui descobrir nada, se ele foi julgado, se fizeram acordo, se ele vai pagar multa, não sei, então o Caleri foi punido, também, 20 mil para uma instituição de caridade, 10 mil para o tribunal, 3 mil de celular, que era o valor do celular, também vai para uma instituição de caridade, bom, pelo menos o Caleri não pegou seis jogos de suspensão que poderia ter acontecido, e com o Danilo, por enquanto, não aconteceu nada, força de bastidores, já ouviu falar nisso? Pois é, vamos ver se vai acontecer, vou ficar de olho, se vai acontecer alguma coisa, se vão fazer algum acordo, se o Danilo vai pagar algum tipo de multa, se vai ser suspenso, suspenso, se o Caleri não foi, mas o Danilo vai ser, mas é, eu vou contando para vocês, tá? Bom, amanhã enfrentamos o Everton do Chile, mais de 20 mil ingressos vendidos, a informação foi divulgada na hora do almoço, então agora, com certeza, 7h42 da noite, com certeza, eu acredito, 27, 30 mil pessoas amanhã no Murumbi, estarei lá, então no canal Barolo Lives, Live Antes do Jogo, que era o Boteco do Barolo, agora é o Barolo Lives, vai entrar no card, Live Antes do Jogo e Live do Intervalo, tá bom? O Rogério Senne fez o, ah, só para avisar vocês, a transmissão é da Comebol TV, tá? Se não me engano, posso estar enganado, não tem nem para você, a possibilidade de você comprar só o evento, eu acho que você tem que comprar o pacote Comebol TV se você quiser, tá bom? Bom, vou ver no estádio, né? Então só Comebol TV, amanhã às 7h15 da noite. O Rogério treinou o time ontem, encerrou os preparativos, os caras fizeram o aquecimento, aí um trabalho tático, com o Senne orientando, depois treino de finalização, treino de bola parada ofensiva e defensiva. Sara e o Nestor treinaram normalmente, eles têm condições de serem relacionados para o jogo, porque estão treinando normalmente, não sei se o Rogério Senne vai fazer isso. Aí veio a pergunta do dia, da enquete do dia, que eu quero saber, eu fiz lá no meu Instagram, já vou dar a resposta para vocês. Você acha time reserva, time titular ou time misto amanhã? Porque o Rogério disse que os jogadores que jogaram domingo não vão jogar quarta, jogar domingo, ele vai fazer uma mudança aí. Você, por isso que eu falei, por essas questões que eu falei, grana, seguindo a Sul-Americana, um só classifica por grupo, depois nas oitavas vem o pessoal da Libertadores dos Eliminados. Você acha que devia ir com força máxima, mesclar, colocar reservas e aquele time que jogou contra o Ayacucho, eu fiz a enquete no Instagram, deu o time misto, a maioria, acho que o Senne devia mesclar os jogadores que jogaram domingo com um pouco do que jogou contra o Ayacucho. Quero saber você, a sua opinião. Deixa aí, reserva o titular. Se não quiser comentar muito, que eu sei que muitos, se você tem preguiça, que eu sei, essa hora de você estar cansadão, só escreve, reserva titular misto, reserva titular ou misto, tá bom? Eu vou passar. Eu arrisco um time aí, eu até anotei aqui, Volpi, acho que vai para o gol amanhã, Moreira, Arboleda, Miranda e Reinaldo, o Andrés no meio de campo, ou o Gabriel, Luan e Patrick, aí na frente, Marquinhos, Luciano e Rigoni. Eu não sei se o Luciano joga, mas esse time, eu acho que tem mais ou menos a ver, porque aí mistura um pouco, né? Vai o Luciano que jogou domingo, aí entra o Andrés, essa turma que está entrando, o Rigoni que está procurando espaço, então eu acho que o Rogério Ceri pode fazer essa mescla aí. Bom, vamos ver amanhã, a gente só vai saber amanhã, tá? Antes, tem mais uma informação que eu queria passar para você aqui sobre a maratona de jogos do São Paulo e sobre um assunto que eu nem gostaria de tocar, mas muita gente me pediu para falar. Antes, eu só quero dar um recadinho da Upsports.bet para você colocar o seu celular, a câmera do seu celular aqui, já abrir na página e fazer suas apostas, teve Liga dos Campeões hoje, jogos emocionantes, quer dizer, nem estou emocionante assim, mas se você quiser apostar, apostar no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, então você clica aqui, põe a câmera do seu celular no QR Code moderníssimo e aí você já faz suas apostas. No primeiro comentário fixado tem um link para você ativar o bônus e também tem um link da Upsports.bet que nos apoia, nos prestigia aqui, não perca seu tempo. A partir de amanhã, o São Paulo joga em casa, depois tem uma sequência de quatro jogos fora, eu até anotei aqui para você saber. Vai jogar domingo no Rio de Janeiro, dia 17, depois contra o Juventude na quinta-feira pela Copa do Brasil, no dia 21, aí pega o Bragantino no sábado, dia 23, e o Jorge Wilsterman a 2.560 metros de altitude na Bolívia no dia 28, que cai numa quinta-feira. Ao todo, o São Paulo vai rodar 8.126 quilômetros de viagens, contando ida e volta nesses deslocamentos todos aí, Rio, Bragança, Caxias do Sul, Bolívia, tá bom? Muita gente fala, é, Barolo, mas os caras vão de avião, vão descansando. É, não é bem assim, né? Dependendo do avião que você pega, você vai mais apertado do que se fosse numa lata de sardinha, mas lata de sardinha é velho também para apertado, inventar um termo novo. Mas cansa, viaja deslocamento, você passa o dia inteiro viajando, é cansativo. Então, por isso que eu tô apostando no time reserva amanhã, mais ou menos reserva, contra o Everton. E aí, de novo, vovô olímpico, muita gente pede para eu falar, eu só vou fazer uma pergunta, ele falou, aí ele se retratou, a mosca, aquelas babaquiscas que ele imbecil fala. Eu só queria fazer uma pergunta para ele, o seguinte, o Instituto DNA, a ONG dele, que já tem o dobro de recursos públicos, ou seja, o meu dinheiro e o seu dinheiro, do que a Confederação Brasileira de Basquete, para gerir o basquete no Brasil, recebeu os recursos aí, aí disse que ia devolver. Eu queria que ele falasse sobre isso, esquecesse o São Paulo e desse um pouco de satisfação aí, porque ele ia fazer os projetos para o basquete, aí parece que desistiu. Por que você não se apresenta aí, ô mosca, ô mosca, ô mosca olímpica, ô mosca batuqueira, por que você não se apresenta para explicar esse negócio das ONGs, da sua ONG, a ONG DNA, que vai mexer com basquete, você recebeu, parece que quase 6 milhões do governo federal, queria entender, você devolveu, você disse que ia devolver, não sei, ficou uma história meio nebulosa aí, então esqueça o São Paulo e se preocupe com coisas mais importantes, você disse que ia devolver, porque parece que ia manchar, ia atrapalhar suas convocações, você ficou preocupado com a sua imagem, então dê satisfação aí, você devolveu o dinheiro, sua ONG recebe mais do que o dobro do que a confederação de basquete, engraçado né, dê satisfação então, só uma lembrança aqui, não vou falar de você, mosca, porque você é todo atrapalhado, o seu tico não liga com o teco, você é meio, ou eu que talvez seja burro e não consigo entender o que você fala e também não consigo entender muito bem as atividades da sua ONG, tá? Bom, amanhã esquema de jogo, pré-jogo, em hora do intervalo, 420 mil inscritos, aquela camisa de treino vai pra você, presidente da São Paulo Mania, link na descrição, ou Instagram, você escolhe os produtos, entra no WhatsApp, manda o recado, as meninas entregam pra todo o Brasil e pra fora do Brasil também, tá bom? Vamos pro momento Maguila, um abraço pro Gustavo Oliveira, pro filho Arturo e pro irmão Felipe, são de Dayatuba, São Paulo, um abração pro João Paulo Silva Alves, de Porto, lá em Portugal, Felipe Queiroga, de Jacarei, e pro Marcos Roberto Silva, de Fortaleza, no Ceará. Gente, obrigado pela força, amanhã, pô, deu grandão o vídeo, amanhã a gente se encontra lá no Murumbi, se Deus quiser, estarei lá, tá bom? Na hora do jogo, antes do jogo, 15 minutinhos, no canal Barolo Lives, antigo Boteco do Barolo, aqui no Evai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, forte abraço, tchau.